Olá pessoal, hoje eu vou jogar Minecraft com vocês Esconde, esconde, Minecraft Esse é meu amigo Daniel, quem não vai falar? Com um pau de sebo de madeira Com um pau de sebo de madeira Tá bom Eu tô pegando uma asinha Tá bom, eu tô pegando uma asinha Tá, eu peguei de madeira Tá bom Não, eu tô entrando Ei, que susto Não sei nada Fernando, você é feio Meu Deus, meu Deus Eu tô careca Eu sou um... Eu sou... Mano, o Deus é um mutante, véi Porque eu tô gigante Tá pequeno Sério? Esconde... Não, você vai matar Vai lá, vai embora Pula Mano, o Deus tá muito pequeno, véi Mano, o Deus tá muito engraçado, véi E aperta shift quando você se escondeu Não aperta não, não precisa Precisa a gente não, ele vai te ver Daniel, o tio, véi Que droga, eu nem peguei poção Agora não vale mais, Fernando Agora não vale mais Eu não tenho, eu não peguei Então, não vale mais ela pegar Velho Pessoal Por que eu tô falando com a galera? Você tá gravando ainda, eu não sabia Sim Num lugar bem bosta Ai meu Deus Eu tô vendo que eu morri de primeira Você já caiu, Fernando? Não Sério? Deixa eu ver Falta muito? Falta Nossa senhora Você não vai sair do lugar, né? Vou Meu Deus, véi Você já caiu? Não, a queda foi na teia Não Eu caí Eu tô morrendo, véi Eu tô vendo que eu tô vendo que eu tô vendo Ai Ai, Jesus, tudo ele tá Ah, deu um ferro Ai, foda Ferro, sai perto Eu já tava com a espada de ferro mesmo, eu sou safado Eu já sei onde você tá Onde que ele tá? Eu vou falar Porque eu quero matar ele Você tem que me ajudar, véi Ai, eu tô nem Eu quero matar ele Opa Ele atirou em mim Até peguei Tá ali, ó Tá ali, ó Ali em cima da estrada Ali, ó Ali em cima, ó Onde? Do homem Ele me matou Agora você tá ferrado Sabe por quê? Agora eu posso voar Não, não, não Não Eu caí Eu caí Mano Como eu caí? Eu caí bonito demais Ele tá nesse boneco de fogo Vai nesse bonecão aí quadrado Aham Tá, acho que a gente vai seguir o risco Eu já lá pra ele Eu também Mas Vai por aí Eu tô procurando Vai pela perna Vai por aí Vai por aí Ah, caí Pedro, tem três gente aqui no jogo Três gente Três gente Sério Meu Deus, véi Isso tem que passar um pesado Eita, caramba Tem um Steve aqui Por que eu tô? Ah, tá Eu vi o link dele Ele tá no negócio Na TVzinha da Copa Oção Nossa, passei Você viu, Daniel? Eu fiz, véi Meu Deus, eu não tô vivo, véi TP Como que eu posso ir em você? Eu sumi, Fernando É sério Porque Por que? Por que não? Só ele pode Ele caiu do ano Véi E como? Sabe aquele negócio lá pra mim morrer? Ali Ele saiu do boneco safado Pô Pô, eu vou rir Safado Saiu do boneco safado Ai, caí Olha aqui Safado Ah, mano, ele virou Ele é em cima de mim Ele tá embaixo Joga no chão Onde que ele tá? Ele tá subindo a escada comigo aqui, ó Tô embaixo Vai, véi Corre Calma, véi Ele tá atrás do bonecão Não Dá pra mim ter franado Ah, não, véi Eu morri, véi Vou matar ele Eu vou matar Mata, eu vou matar Meu Deus, jogar com vocês é uma onda Eu vou matar ele Tá bom Velho Eu só imagino o Coca nessa risada na vozinha Fica mal bugado Ai, ele tá aqui Ai, ele morreu Ele morreu Ele morreu Tomado, véi Ai, o Daniel ali, ó Ele tinha morrido Ele se matou Pra gente não matar ele Entendeu? Não Vem, carê, tu Vem comigo Vem comigo Aí, vem, vem Ah, eu morreu Fez a ficar o Daniel, véi Pô, véi Você estragou tudo Ô, faz o Daniel desse Faz o Daniel desse Ele tá dando flecha E morri Mano, eu só tomou a arena Vai, meu Deus Tô indo lá Vai, vai, vai Bora, bora Ficando chique Ficando chique Ficando chique Saiu voando Não me liga Não me liga Eu não ligo nada Que isso Ai, eu caí Ah, mano, eu caí tudo, véi Não é, ele, tu tá inteira, véi Por que não tá conseguindo voar Onde que ele tá? Tá no capacete azul De diamante Da TPM Olha Eu vou sair voando Atrás do Daniel Essa é uma música bem feinha Velho, onde que ele foi Esse moleque Ele saiu do capacete, caramba Sério? Tá hora Eu Morri É um moleque Daniel, não vai te achar nunca Se te achar, mas não mata Cadê tu? Peraí, tô pegando Não, ele tá novinho, velho Ele tá novinho É eu que tô novinho? É sério? É Você tá mentindo? Eu vi ele entrando Olha lá Que era pra cima Ele tá tentando acertar eu Ai Ah, mano Eu pensei que era o Daniel Que tava no chão Era eu De novo Eu sou o Steve Ele tá sem camisa Ele tá com as tetinhas de fora Você vai ver uma coisinha Mas isso escura é a tetinha dele Ele tá aqui, ó Ele tá na estante Só pra estar andando comigo Aqui, ó Ele tá na TV Na porção Tá na porção Porção Ele caiu? Não Ele que morri Hum Ah, mano Ele tá no boneco É você que tá no boneco? Não, né? Não Ih, ele se matou Aê, ele tá vindo Pega ele, David No chão No cachorrinho Eita Mata ele Mata ele Vai, vem Vai, vem Vem Ah, mano Ele entrou Pega o arco, David Pega o arco Marco Vai pro outro lado, véi Foi mal Nossa, velho Nossa, velho Tem que matar ele Eita, caralho O que você jogou aí, velho? Ah, porque é gostoso Ô, derruba ele Que eu vou pegar Eita, eu passei reto Ele se matou Não, não foi ele Droga, velho Eu passei pertinho dele Eu tô tão risada Porque eu tô tentando Entra dentro do alminho Não vai Eu tô tentando Entra dentro do alminho Porque eu acho Que ele tá lá No shift O shift Onde que ele tá? Eu caí Não, eu caí Tô indo, tô indo Meu Deus, mano Mas é muito ruim, velho É susto Velho, se a gente mata ele Ele pula pra se matar Então, isso é chato Velho, por que eu paro de andar? Acertei uma flecha nele Pega ele Ele tá morrendo Tá com sangue no pulmão Não, pera Ele se pulou Ele pulou, safado Safado pulou Ah, velho Ele não vai deixar a gente matar ele Mas ele tá morrendo Entendeu? Só pra gente não matar Só pra gente não matar ele Ele tá se matando Então, isso é muito doido Vai O que é que eu soube isso aqui, velho? O general chegou Vai, dele Fica lá embaixo Fica lá embaixo Fica aqui em cima Boteja o chão Que chamadão Rap duplo é paus Aham, aham Alguém mexeu com a flecha Mas eu nunca Rap duplo é paus Aham, aham Ia, só Puxa aí Não, eu não consegui Ah, mano Parece que eu subi da espada Aí, não Vou chorar Não darei, gente Meu Deus Pega o rato Pega o rato Cadê ele? Ah, cadê ele? Ih, Deus, vem Vai Ele vai tentar se matar Não, não, não Ele vai tentar se matar Corre Não, porém Vamos deixar Não, mano Pega ele Ele tem Ah, não O que está acontecendo? Ele tem entrado no bloco Meu Deus Ele tem entrado no cachorro Me ajuda Isso aí Mano do céu Ele tem no cachorro Eu já sei onde Que ele está Então vai lá Mano, olha que eu cheguei Matar ele Meu Deus do céu Ele desceu Ele desceu Ele desceu Não, ele desceu Ah, velho Um conseguiu sair O gênero chegou Toma Matou? Matei Morri Vai Chora mais Chora mais Acuprimento Tô tudo travado aqui Já foi, velho Vai, para Ah, mano Não, eu não vou mais jogar também Eu vou parar então Falou Vou Arrega 1 Morri de novo Morreu Ô, vamos entrar em outro mapa Nossa Ô, Daniel Foi você que criou esse mapa? Foi? Responde Respondeu Fudeu Ouça, velho É, pode ser ele Vai, vai, vai Vai, deixa Vai lá Você é o pegador Você é o pegador? Você tem que matar nós dois Irmão Você tem que ir para a T Primeiro Vai para a T Vai para a T Tá bom Meu Deus Eu sou meu Deus Oi, tô aí Ai, caí Pera, vou morrer Vou matar Pera Oi, tô aqui Veja, começou Ninguém falou nada Peraí, não cê tá Não cê tá Ah, não pode usar a espada, né Ué, tu caiu Tá caindo Vamos no negócio Tô difícil Tô difícil aí, velho Vem logo, velho Ah, já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Já sei Você não vai direito Aí, foi Você nunca vai achar nós Não é na espada, não Opa, quer dizer Coração Demora Demora Do baby É aqui Oh Onde você vai? Tá escuro não Aí Ah Legal Você, eu tô vendo Filho, tá bom Põe isso aí Calma Não é calma não É a sua brista Brinca de outra coisa Pega o jogo Pega o jogo Pega o jogo Saco Mora Ah, morreu Morreu Ah, mano Agora tá chegando aqui Ah, mano Volta a minha Por isso mesmo Eu tô errado Vou ter que vazar daqui É, Daniel Ajuda eu Ajuda eu, véi Morri Não morri, não Posso me matar? Morri Eu me matei Eu me matei Não Acertar a flecha Você morreu antes Eu vi Ah, tá bom Vai a última Eu tenho que parar É, o Daniel Vai ser o último Porque ele não foi ainda Ah, já sabe o que eu vou Vem comigo, Daniel Não Você vai se Você vai se sacrificar Deu nada Vem aqui, mano Vem no negocinho Ó, vem comigo Vem comigo Peraí que tá difícil Aqui, ó Vem aqui perto Comigo Vem aqui no meu lado Mas aqui Pra você pegar Lanky Porter Do olho Vai, vai, vai Vai Aê, boa Valeu Bora, bora Agora a gente tem que subir Não foi A reta tá com a poção Poção do olho Visão do olho Visão do olho Não é isso Aqui, vem aqui Aqui, vem aqui Vem aqui Aqui tá a passagem secreta Tá, olha Vem É, mas não dá pra se esconder aqui não Não vai dar certo aqui Se ele ver já era Tem que ficar quietinho Ele já saiu? Não, ainda não, parece Saiu, Daniel Ainda não Vamos ficar aqui Se ele ver nós Tá aqui fechada Você tá com a faquinha? A espada? Uhum Tô Então tá, pega ela na mão Pega, pega Fica aqui na mão Já que eu tô com arco Se ele ver nós Corre Vem aqui Vem aqui Fica atrás Fica atrás De madeira Esconde essas asas Ele tá vindo Ele tá vindo Não, não fiquei não Vai sair daqui Vai atrás de mim Tá bom Se eu não for certo A flecha eu não sei Gente, corre pra onde? Pra cá, ó Aqui na frente Pra dela entrar Mano, você tá dando Muita dica, né, véi? Ó, a sua asa Mas tá ferrado Velho, a sua asa Ela tá? Uhum Tá Tá mesmo Vai pra trás Vai pra trás Não Fica no stifit Mano do céu Meu zói Quer ver? Ele vai entrar aqui A qualquer momento Ele vai entrar A qualquer momento Ele vai entrar Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá, ele tá indo Não, ele tá subindo Não, ele vai achar a gente aí Ele vai achar a gente Não Ele tá ferrado Ele tá indo pra gente Não, ele não vai pular Ele não vai fazer o parco de vidro não É, Fernando Não é isso Eu acho que ele não vai conseguir Eu acho que ele não vai conseguir Até o cafezinho Tira daí, véi Tira daí O quê? Vira só Aí, pronto Desencontra Ó, ele tá ali, ó Ele tá vindo Ó, eu acredito Vamos fugir? Não, calma Bora, bora Vamos embora Vamos embora Vai, vamos correr Vamos, vamos, vamos Fugir, não Vamos fugir Do Daniel Do Daniel Mano Deus Horrível Essa nossa atuação A gente tem que sair correndo Devagarzinho Aí, é Soltar a flecha Ai, Jesus Não, ele tá chegando Ai, meu Deus Ele tá vindo Ele tá vindo Ai, Jesus Acabou É feito na poção Não Ele tá indo Ele tá indo Não Ah, não Ele tá indo Um caminho mais fácil Ah Vamos, vamos Vamos pra estante Vai Vai na televisão Pula Vem comigo Vem comigo Vem comigo Rápido Vem Vem logo Vem logo Fica aqui Vem comigo Vem aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu tenho mais uma Aqui, do outro lado Mais Vem pra cá Não tô vendo você Vem pra cá, David Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, aqui Aqui é melhor Fica aqui Vai pra trás Vem aqui atrás Você tem que sobreviver Eu não Eu acredito Você vai Tô zoando Eu vou ficar aqui Com a festa preparada Mas eu quero te ajudar Também Mas se ele te matar Você vai vir Atrás de mim Que você sabe Onde que eu tô Ai, ferrou, né Então Ah, mas vai se matar primeiro Isso Eu tô pegando Todas as flechas Que você atira Ele saiu do mapa Eu acho que ele ficou no shift Ei, Daniel Nós tá na maçã Só pra gente um ver ele Ai Sem querer Nós tá na maçã Vai lá Ah não, velho Não fala isso Não dá ideia pros outros Não é assim não Não, velho Você nunca vai encontrar nós Você nunca vai encontrar Não, na maçã não Você fala o que era na maçã Velho, você tá doido Nós tá na TV Quer dizer A gente tá A gente tá na Maçã Não, nós tá no Steve Morto Caído Quebrado Como você é do Steve Tendo três Não Ele vai ver a gente Não ia virar Onde você tá indo Fica aí, fica aí, David Fica aí Por quê? Fica aí, velho Por quê? Porque eu quero te dar uma Dá uma fachada nele Pra você me nota Deixa eu ir lá Fica lá, velho Fica aí Tá bom Se você não sobreviver Já era Então fudeu pra mim Ai, eu não vou morrer Se eu fazer isso Ai, Senhoras e Deusas Tá bom Fica aí Fica aí Oi Ai Olha ele na fachada, velho Ele me matou Eu não sabia, velho Como ele, sabia? Ô, onde que você aperta mesmo o pau voar? Dá dois cliques assim, ó Ó Dá dois cliques nesse botão aqui Você sai voando Vai, dois Não, mas não solta Falou, Daniel Vou ter que parar de usar o tablet É Porque já deu a hora Daniel Tem mapa de Lucky Block? Tem mapa de Lucky Block? Lucky Blocks Vamos jogar Tá, você é dele Uhum No próximo vídeo Então esse vídeo fica por aí, galera Falou Fui